Fala galerinha que está acompanhando a gente, recebidos aí, carrocinha de recebidos, caminhão de recebidos na verdade, não é carrocinha não, para a casa da Maria. Pessoal já deixa o like nesse vídeo, porque é vídeo especial de entrega de presente, deixa o comentário, aqui tem um presente que a Maria vai gostar demais, demais. E a gente infelizmente não vai poder revelar, tá bom? Mas os outros presentes vocês vão ver a gente fazer a abertura, tranquilo? Todos os presentes maravilhosos, enviados por pessoas que acompanham o nosso trabalho e tem grande carinho e admiração pela família da Maria. Pode pegar, né? Pode, pega o menor que dá conta de levar, vai. Vem cá, Maria. Pessoal que está acompanhando... Essa aqui não dá conta não, essa aqui deixa eu demorando. Dessa daí para ela, olha, para ela guardar lá dentro. Aê! Entra lá que essa aqui a gente vai carregar, essa aqui é mais pesada. Galera, esse aqui eu não vou revelar não, tá bom? O que que é? Não posso revelar, porque depois a pessoa vai vir fazer a montagem, ó. Tô dando até dicas já, né? O que você acha que tem aqui dentro dessa caixa? O que que a Maria ganhou, rapaz? Coloca nos comentários aí. O da compra de levar, pequena, essa daqui? Dá nada. Dá nada. Mas o pai dele tá vindo aí para ajudar. Pega aí, amigo. Pesado, viu? Pesado, isso aqui é pesado. Galera, o que que será que tem dentro dessa caixa? Essa última caixa, que a gente não pode revelar agora, tá bom? Senão estraga a surpresa que nós estamos fazendo. Coloca nos comentários o que que você acha que tem dentro dessa caixa, beleza? Os outros presentes nós iremos apresentar agora. Acompanhe esse vídeo até o final, tamo junto. E aí, rapaz, a chegada desses presentes maravilhosos, o que será isso? O que que tu acha que é? Eu não imagino. A pergunta é, pode abrir ou pode levar de volta? Pode abrir. Pode abrir. Gente, aí tem presente do Rio de Janeiro, Manaus, tá bom? Só para começo de conversa. Nós estamos chegando muito longe, o pessoal tem gostado muito da família de vocês. Tem um presente aí que é um elemento X, é uma surpresa, não vou poder revelar, infelizmente. E eu quero que a senhorita, quando eu sair, fure a caixa para ver o que que é, viu? Certo? Tá bom. Vai vir depois uma pessoa fazer aí a montagem do presente, ela tá dando até uma dica já, meu Deus do céu. O pequeno falou que já sabe o que é. Uma mesa. Uma mesa. Tu sabe o que que é? Um armário? Será que é um armário? Eu acho que não é um armário não. Já tem uma mesa e um armário. Eu chuto que é a mesa, mas já tem o armário da Maria que é top. Eu acho que o pessoal não ia mandar um armário não. Tendo um desse aqui, não. Né? Eles mandam geralmente outras coisas. O que que tu acha que é? Não sabe? Olha o tamanho da caixa lá. Olha lá a caixa no chão. Tem essa caixa aqui. Isso aqui também faz parte dela. E essa pequena também. E aí, meu povo? Tudo indica que seja uma mesa, né? Uma mesa? Não, não, não. Agora passou na minha cabeça. Opa, opa, opa. Passou na cabeça dela. Pode. Uma televisão? Uma televisão. Uma televisão de três pedaços. Um, dois, três. Não sei. Mas que eu gosto de jogar. Você quer pegar? Bora fazer um desafio? Gosto. Vem mais pra cá, família. Fica bem aqui, sim. Esse desafio agora é o desafio que eu não faço nas outras famílias. O pessoal vai querer me matar. Mas vamos lá. Quem acertar o que é isso aí, eu vou trazer uma caixa de chocolate pra essa pessoa. Vamos começar nos palpites. Eu vou dar uma dica pra vocês. É uma coisa pra usar dentro de casa. Ô dica, hein? Vamos lá. Começa pela Maria. O que é, Maria? Uma estante. Uma estante. O que é que é estante? Só pra explicar pro pessoal. Uma estante que a gente bota lá na sala pra botar a televisão em cima. Pronto. Que é o rack, né? É a mesma coisa lá. É o rackzinho. Esse é teu palpite? É. Getito, que diz que é o que? Rafael. Uma mesa. Uma mesa. Uma mesa. Vai manter a opção dele. Você? Um guarda-roupa. Um guarda-roupa. Um armário. Um armário. Armário de que? De cozinha mesmo. De cozinha. E você? Um armário também. Temos dois aqui que voltam no armário. Estante, mesa e... Guarda-roupa. E guarda-roupa. Ixi, a pequenininha correu. Deixa, deixa. A gente tá enturmando aos poucos. Mostra aqui, ué. Por favor. São três peças. Eu vou deixar aqui. Pronto. Vou deixar aqui. Certo? Deixa eu até afastar um pouco aqui, porque isso até é um pouco simples. É, esse daí tem vidro. Esse aqui é pesado, viu? Vai ficar assim, gente. Deixa ninguém mexer não, tá? Esse daí tem móvel. Esse daí tem móvel. Agora... Eu acho que isso é... O quê? Uma mesa de vidro. Ó, já falou... Vai mudar? Você vai mudar? Ou tu quer ir com teu pai? Tu que está. Vai mudar? Pronto. Uma mesa de vidro. Vamos fazer a reconstituição. Ó, ele falou que é uma mesa. Ele falou que é uma mesa de vidro. Ele falou que é um armário de cozinha. Falou que é um... Guarda-roupa. Guarda-roupa. E a Maria falou que é uma estante. O ganhador, eu vou me revelar no próximo vídeo. Mas vocês vão saber que o montador vai vir aqui hoje ou amanhã. Por isso que a gente não vai abrir, galera. Vai preservar a surpresa. Eu já trago a caixa de chocolate. Beleza? Se eu não ganhar, eu vou comer chocolate aqui. Você vai ficar com a boca esperando. Dá uma dica aí, senhor. Um de nós acertou. Dá uma dica. Posso falar mesmo de verdade? Pode. Um de vocês acertou. Já está vendo essa coisa de chocolate. Já está ganho, né? A gente já venceu a vender essa. Vou colocar de vídeo. Agora, galera, tem seus outros presentes aqui. Maria, tu quer começar pela caixa ou pela sacola? Pela caixa. Você vai mais igual de logo pela caixa. Pela caixa, né? Então, bora começar pela sacola. É, vamos começar pela sacola. Vamos fazer a abertura, então, do primeiro presente. Quem mandou esse presente para vocês foi a nossa querida Aldina, que é uma servidora muito especial do canal. Merece uma salva de palmas. Muito obrigado, Maria. Aê! Muito obrigado. Maravilha. Eu nunca deixo faltar. Amém. Vamos abrir esse presente, Maria. Cuida, Maria. Tira a primeira. Primeira. Pode abrir. Dá para os meninos desenrolar. Isso é toalha de quê? De guano. Toalha de rosto. De rosto. Rosto? É. Eu não quero fazer a beca, ela é pequena. Pode abrir a outra. Pode, vamos lá. Pode ficar bom. Isso aí também, de rosto. De rosto? É. Acertou. De novo. Essa aí também é de rosto, tá bom? Aquela amarela, acho que não é, não. É. Deixar a gente ver, viu? Ela parece ser maior. Não é maior? É, eu acho. De rosto também. De rosto. De rosto. De guano. Rapaz, essa é linda de barra. Meu Deus do céu, hein? Que cor linda, gente. Rapaz, só presente e toque. Falei que eu me era de guano. Rapaz, que massa, rapaz. Olha o tamanho. Deu de rolar o pequeno que tem aí de guano. É o de guano. É o de guano. Uau, minha cor preferida. Vamos. Muita merda, suja merda. Gente do céu. Tem três pães. Muita etoalha por ano todo, Maria. Ainda tem mais ainda. Tem. Agora, olha essa cor, gente. Olha o espetáculo. É linda, 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 linda. Meu Deus do céu. Foi original. Pronto. O que tu achou, Maria? Ah, gente, eu amei. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Vamos. 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 Vamos fazer agora a abertura de mais um presente que veio diretamente do Rio de Janeiro. Quem enviou foi a Gleice. Obrigado, Eduardo. Valeu. Deixa eu tirar aqui. Maria, faça a sua abertura. Eu acho que esse presente é um presente especial para a Maria, viu, menino? Vocês vão ficar aí só observando. E eu estou curioso para saber quem vai ganhar essa caixa de chocolate. Meu Deus do céu. É melhor que ele já aqui, ó. Eu espero que quem ganhe divida com a família, né? Pelo amor de Deus, hein, gente? Pelo amor de Deus. Onde tu responde que ele não vai dividir, né, Rafa? Não vai dividir, Rafa? Meu Deus do céu. Ele está de nove anos aí e não come também. Eu acho que divide sim. Todos os irmãozinhos dividem. Essa caixa veio de longe, de outro estado. E é uma coisa boa. É uma coisa linda, maravilhosa. O que é? É arroz, ó. Panela de cozinhar arroz, vai. Pode tirar? Pode tirar. Pode ficar à vontade. Um vaso. Um vaso, né? Gente, tira o plástico aí, Maria. Eu quero que a Maria diga para a gente o que é isso. O que é isso? O que é isso? Vamos saber se vocês vão... É de arroz, ela está escrito com o arroz. Mas é para cozinhar o arroz, como é? Não, é para colocar o arroz. É para colocar o arroz, para guardar o arroz. É. E dentro dela tem um filho. Olha só o filhinho dela. Puxa. Agora abre. E dentro dele tem outro filho. Esse daí é o café. E abre. O outro é o café. E tem outro filho. O outro é o café. Com certeza. Só falta ter outro menino dentro. Será, gente? Abre aí, Rafael. Vamos ver se tem. Cadê ele? O pequeno menino. Vamos ver. Acho que não tem um filho, não. Tem. Agora, se tiver outro filho, eu vou embora. Não, não, não. Acabou. Gente, isso aqui são conjuntos de... Nossa, o tanto. Para guardar os alimentos. Tudo bonitinho. Farinha. Tá bom? Aqui está o armário da Maria. Que vai receber, né? O escondimento. Quando a gente chegar, Maria, a gente quer ver tudo organizadinho. Tá bom? Tá bom. Beleza. Palmas para a Gleice. Obrigado, Gleice. Gente, que presente maravilhoso. Tá bom? Lindo demais. Olha aí, galera. Olha os detalhes aí. Bora botar para cá, porque a gente vai conversar agora sobre o nosso elemento. O nosso elemento surpresa. Gente, abre ou não abre esse grande aí? Abre! Abre! Então ninguém ia cá, a gente ia colocar lá. Pessoal, eu não vou abrir esse, porque esse é uma surpresa. Tanto para quem assiste, quando estiver montado, quanto para a família da Maria. E a gente não vai fazer a abertura dele agora. Vai ter que esperar. Vai. Eliseu, tu é muito mal. Não, gente. Não é. É a forma de conduzir o trabalho. Tá bom? Mas vou dizer a vocês e mandar um abraço para as pessoas que enviaram esse presente. Eu quero mandar um abraço agora para Manaus. Para todas as pessoas que nos acompanham de Manaus. Em especial, o Carlos, a Marla e a Sofia. Salva de palmas! Gente, olha, família, desculpem fazê-los esperar por essa abertura. Mas a gente vai esperar a montagem. Quando montar, nós vamos fazer um vídeo especial mostrando, inclusive, outras coisas. Tá bom? E eu quero agradecer em nome da família a vocês três pelo envio desse presente. Ao envio dos demais presentes, dizer que nós gostamos muito desse momento de socialização e por isso que a gente tenta fazer o mais divertido possível. Porque eu sei que você manda, quando manda um presente, você disponibiliza seu tempo, seu dinheiro, o seu carinho. Você se desloca até uma agência para poder fazer o envio da mercadoria. Então, a gente não pode chegar e entregar de qualquer jeito. A gente gosta sempre das interações, da comunicação e da emoção das famílias. Eu queria pedir agora uma salva de palmas para a família de vocês. Gente, olha, eu tenho que dizer muito obrigada por tudo, entendeu? Essa pessoa que nos ajudou, que mandou essa benção. Foi uma benção que caiu do céu, gente. Uma benção de Deus muito maravilhosa. Eu amei, eu gostei de coração. Então, muito obrigada de coração. A minha família agradece de coração. Que Deus dê muita saúde, muita paz para essa pessoa que enviou isso para a gente. Muito obrigada de coração mesmo. De muita saúde mesmo. Amém. Obrigada mesmo. Que maravilha, então. Gente, esse é o nosso vídeo. E até o vídeo da revelação do presente. Quem é que vai ganhar o chocolate? Ei, ei, ei. Mas hoje à tarde eu já fico sabendo o que é, né? Hoje à tarde vocês já vão ficar sabendo. Na próxima vez o pessoal vai saber. Em novembro eu venho trazer a caixa de chocolate, tá? Não, não, não. E aí eu fico meio assim. No final do ano. É brincadeira, gente. Brincadeira. Outra coisa, meu povo e minha pova, domingo é o nosso almoço. Tá bom. Tá bom? Já tá definido. Tem hoje para tu pensar o que você vai querer. Nós vamos providenciar as compras das coisas e nós vamos almoçar juntos. Como forma de agradecimento a Deus e compartilhar a mesa com as pessoas que nos acompanham. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.